Servir ao próximo, difundir a integridade, promover a paz, combater doenças, apoiar a educação e favorecer o desenvolvimento econômico. Essas são algumas causas do Rotary Club, que agora tem uma unidade de serviços comunitários em Tiquira. Os primeiros passos da implantação ocorreram no dia 26 de junho. O novo clube tem mais de 25 associados. A presidente na gestão 2020 e 2021 é a professora aposentada Rosimeire. Para mim é uma nova missão, uma missão, um aprendizado, porque não tinha conhecimento em relação à presidência do Rotary. E nós, todos os associados, vamos estar aprendendo agora neste momento, até porque pelo impacto do Covid, nós não podemos nos reunir. Então, temos que aprender através de leituras. E eu sou uma professora que sempre procurei militar em prol do bem-estar e da educação dos nossos alunos. E como presidente do Rotary, eu vou trazer todo esse conhecimento de escola, procurando me envolver com meus companheiros, meus colegas, em ações de servir a população de forma humanitária. A implantação do primeiro Rotary Club de Itiquira só foi possível graças ao empenho de alguns associados. O clube foi fundado com o empenho do Pedro Pereira Campos, nosso companheiro. O companheiro Reinaldo é o presidente do Rotary Club de Rondonópolis, que é padrinho do nosso, distrito 4.440, e o governador, Oshito Calado Barbosa, que se empenharam de forma veemente para criar o Rotary em Itiquira. E através do esforço deles, nós fundamos no dia 26 do 6, o Rotary no município de Itiquira. Nós já temos alguns cargos ocupados. Eu sou a presidente, o companheiro Pedro, o secretário, e a companheira Solange, diretora de protocolo. Foi um sonho para o município de Itiquira esta conquista? Um sonho. Um sonho de muitos anos, porque o Rotary é um clube secular, né? Que está em mais de 217 países no mundo, né? E a gente precisava desse mecanismo no nosso município, trazer um trabalho voluntário, de companheirismo, procurando estimular mesmo o bem-estar e a criação de novas ações em prol da nossa comunidade que mais necessita. Os trabalhos solidários e comunitários em Itiquira já começaram. Nós temos várias missões, né? No momento, nós vamos estar trabalhando com a ação solidária, que é trocar um par de máscara por um quilo de alimento não perecível e um item de higiene pessoal para angariar, para a gente ajudar na ação solidária do Rotary, né? Temos a venda da cartela, que é para ação entre amigos, para agariar fundo para nossos trabalhos do Rotary, que tem dois sorteios no dia 15 de agosto, primeiro, sendo um carro e quatro motos, segundo, no dia 29 de agosto, sendo um carro e quatro motos, no valor de 20 reais. E todos os associados vão estar vendendo as cartelas. Então, quem se interessar pode estar nos procurando ou me procurando pessoalmente, através do número 65996249573. E não para por aí. Outras ações solidárias também estão marcadas. Estamos nos planejando para, no dia 17 e 18, trabalhar com estande aqui na calçada do companheiro, na calçada da loja do companheiro Pablo, né? E um estande na calçada da loja da companheira em Eda, em Ouro Branco, doando as máscaras descartáveis e as máscaras que a gente vai estar trocando pelo alimento. E temos também um banco de, o nosso Rotary, ele nasce um Rotary muito forte, porque também nós já ganhamos, né, do nosso padrinho, o Rotary de Rondonópolis, um kit de 50 cestas básicas para doações, né, às pessoas mais necessitadas, e as 10 cadeiras para compor o nosso banco ortopédico. Essas cadeiras, elas serão doadas para pessoas que realmente precisam, em definitivo. E outras cadeiras, elas serão para o trabalho rotativo. A pessoa necessita naquele momento, a gente faz o empréstimo, depois ela será devolvida para um próximo, para uma próxima pessoa. Nós temos aqui um símbolo muito importante, que foi passado a você, enquanto presidente do Rotary Clube aqui da Itiquira. Comente sobre ele. O sino eu recebi no dia que eu tomei posse. O sino é de fundamental importância para todas as reuniões. Esse sino, ele que dá início à reunião. Ao início da reunião, a gente vai bater o martelo no sino, que estará dando abertura à reunião. No encerramento da reunião, será batido mais uma martelada no sino para encerrar a reunião. Esse é o símbolo que estará em todas as nossas reuniões. Fora o sino, nós temos outros símbolos. Nós temos a roda denteada, que vai estar colocada na entrada da nossa cidade, para toda a população ter conhecimento que na cidade existe o clube. E também nós temos a bandeira, temos o broche, que é o meu broche de presidente. Vamos ter broche para os nossos companheiros da diretoria. Eles também receberão os seus broches. E este aqui é o certificado que a gente recebeu da fundação do nosso clube. É o certificado que atesta a existência do clube em Itiquira. Então, o Routre Clube de Itiquira está certificado pelo Routre Internacional. Pelo Routre Clube Internacional. Caso alguém tenha interesse em se associar ao clube, como faz? As pessoas, para se associar ao clube, elas precisam estar entrando em contato conosco. Nós precisamos de pessoas que estejam imbuídas na missão de servir. Servir de forma humanitária. Rosimeire, para a gente finalizar, qual é a mensagem final que você deixa para a comunidade da Itiquira? Eu peço para a nossa comunidade abraçar uma causa, que é uma causa humanitária. O clube vem fortalecer os nossos vínculos enquanto comunidade, nos fortalecer enquanto pessoa na função de servir, na missão de servir. E, na medida que a gente coloca à disposição do próximo, nós estamos trabalhando em prol de uma comunidade mais forte, uma comunidade que pode caminhar muito além do que já existe. Eu vou te dar um tempo para a comunidade mais forte, mas pode-se dar um tempo para que a gente tenha utilizado o vínculo que está aqui.